Deveria ter acontecido hoje um dos depoimentos mais esperados da CPI da Covid no Senado, o do empresário Carlos Wizard. Isso mesmo, deveria. É que, amparado por uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que lhe assegurou o direito de ficar calado e não produzir provas contra si, Wizard se recusou a responder todas as perguntas feitas pelos senadores. Ele é apontado como integrante do chamado Gabinete Paralelo, que aconselhou Jair Bolsonaro com ideias contrárias à ciência em relação à pandemia. Carlos Wizard deveria ter prestado depoimento à CPI no dia 17 de junho, mas não compareceu. Hoje, ele afirmou que foi para os Estados Unidos visitar familiares doentes. À CPI, Wizard disse desconhecer a existência de um gabinete paralelo no Palácio do Planalto. Se, porventura, esse suposto governo paralelo existiu, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento ou tenho qualquer informação a esse respeito. E digo mais, jamais fui convidado, abordado, convocado para participar de qualquer gabinete paralelo. Wizard explicou que conheceu o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em uma missão humanitária em Roraima. À CPI, Pazuello confirmou ter sido aconselhado pelo empresário e que até chegou a oferecer uma secretaria a ele na pasta. Quando deveria começar as perguntas, Wizard afirmou que não responderia os questionamentos. Por orientação dos meus advogados e em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, Doravante, vou permanecer em silêncio. O senador Omar Aziz ironizou a decisão. É melhor ele pegar um gravador e botar aqui, não precisa nem abrir a boca, me reserva o direito de ficar. Um gravador, senador, para ir com mais tempo. Carlos Wizard é apontado como um dos principais membros do chamado gabinete paralelo, grupo de pessoas que aconselhou o governo Bolsonaro com medidas ineficazes contra o coronavírus, como o fim do isolamento social e o uso da cloroquina, remédio comprovadamente sem eficácia contra a doença. Mesmo Wizard dizendo que ficaria em silêncio, os senadores afirmaram que fariam perguntas. Renan Calheiros exibiu vídeos dele, afirmando ser conselheiro do Ministério da Saúde. A missão que o general me passou foi de acompanhar os grandes fornecedores, os grandes contratos. Em seguida, Renan fez uma série de questionamentos sobre o gabinete paralelo. Wizard fugiu de todos. A partir de quando o senhor passou a contribuir com o governo federal no enfrentamento da pandemia, essa contribuição há pouco exposta nesse vídeo que acabamos de veicular, me reservo o direito de permanecer em silêncio. CPI afirma que vai recorrer da decisão que permite o silêncio de Carlos Wizard na comissão. É sobre esse assunto que vamos falar no próximo bloco do seu jornal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova. Obrigado.